Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Literatus Capital. Hoje vamos analisar mais uma obra do Paz III, a obra Mestiço, do artista paulista Cândido Portinário. Eu sou o professor Leonardo e te convido para fazer essa análise juntamente comigo. Para você que ainda não é inscrito, eu peço a você que se inscreva no canal, porque assim você vai sempre receber as notificações quando postarmos novas análises de obras do Paz e também outras postagens sobre conteúdos culturais diversos, poesia, artes visuais, enfim. Vamos seguir em frente? Temos aqui então uma imagem do Cândido Portinário, onde vai ser possível vocês conhecerem o rosto dele. Esse artista que nasceu no interior de São Paulo em 1903 e faleceu em 1962. Seguindo em frente, vamos conhecer um pouco sobre as características da biografia do Portinário para que a gente possa posteriormente fazer a análise dessa obra. Então pessoal, o Cândido Portinário nasceu em Brodowski, interior de São Paulo, em 1903 e faleceu no Rio de Janeiro em 1962. É interessante a gente ressaltar que esse falecimento se deu por intoxicação a chumbo. As tintas óleo que eram produzidas na época que o Portinário pintava, elas tinham em sua composição chumbo. E o chumbo, por ser um metal pesado, ele acabava intoxicando muitos pintores, até mesmo trabalhadores da construção civil, por ser um metal pesado. Então ele começava a afetar os órgãos, o fígado, diversos órgãos do corpo humano. E como o corpo não consegue absorver esse chumbo, acaba tendo algumas consequências aí. Como começa a atingir o sistema nervoso central. Então, infelizmente, o Portinário não pegou essa tinta que não tem na sua composição o chumbo, como são as tintas hoje em dia. Depois de várias pessoas terem morrido por causa do chumbo, as tintas produzidas com chumbo foram proibidas, primeiramente nos Estados Unidos, depois no mundo. Alguns países, creio eu, que ainda produzem, mas são pouquíssimos, porque é necessário ter uma certa responsabilidade com esse tipo de material. Então, depois, há uns 40 anos atrás, eles aboliram essas tintas que tinham em sua composição o chumbo. Seguindo em frente, aos 15 anos de idade, ele se mudou para o Rio de Janeiro e iniciou os estudos artísticos na Escola Nacional de Belas Artes, que ficava lá também no Rio de Janeiro. Em 1928, ele ganhou o Prêmio Viagem ao Estrangeiro. Esse prêmio, pessoal, ele era... Existiam alguns prêmios quando você participava de algumas exposições e tinha um certo destaque que você ganhava uma bolsa de estudos, digamos assim, uma passagem, mais alguma ajuda de custo, para que você pudesse viajar, geralmente para a Europa, para poder conhecer, aprimorar mesmo a sua técnica, conhecer o que estava acontecendo fora do Brasil. A gente sabe que essa questão cultural no Brasil, nos anos 20, que é a época que a gente está falando, era ainda muito difícil você ter acesso a esse tipo de arte que estava acontecendo fora. Então, isso era um incentivo para que os artistas pudessem viajar e desenvolver mais o seu trabalho artístico mesmo perto de pessoas consideradas importantes no mundo da arte. Então, alguns artistas ganharam essas bolsas, não só o Portinari, e era um incentivo bem interessante para as pessoas aprimorarem a sua pesquisa artística e também terem contato com artistas de outros países. Ele morou em Paris, onde ele conheceu diversos artistas modernistas renomados. Dentre eles, o que teve mais influência na obra do Portinari foi o Modigliani. Para quem não conhece, é interessante dar uma pesquisada, porque é um artista bem interessante também. E o grande artista, Pablo Picasso, um dos maiores nomes da arte moderna mundial. Depois dessa passagem pela Europa, ele voltou ao Brasil em 1931 e começou a produzir com muito mais intensidade. No começo da carreira dele, o Portinari tinha a intenção de criar uma pintura que tivesse características nacionais, baseada nas pessoas do Brasil, nos brasileiros. Seguindo o legado de outro pintor também bastante importante, que faleceu um pouco antes dele nascer, que era o Almeida Júnior. O Almeida Júnior estava preocupado em retratar um Brasil, determinada parte do Brasil. E o Portinari não. O Portinari já queria retratar o povo brasileiro como um todo. Então, o próprio Mário de Andrade, que é um importante crítico modernista, bastante importante na nossa história da arte nacional, ele dizia exatamente isso, que a diferença do Portinari estava nessa questão de sair desse regionalismo e não apenas produziu uma obra regional. Ele queria uma obra de caráter mais nacional e uma obra mais preocupada com essas questões modernistas. Vamos seguir em frente. Temos aqui a obra Mestiço, essa obra pintada em 1934. É uma obra de óleo feita com óleo sobre tela, como eu disse para vocês. Esse óleo com bastante chumbo, que acabou levando posteriormente o Portinari ao falecimento, por ser muito tóxica. E a gente percebe aqui, já nesse primeiro olhar, que o personagem principal dessa obra é esse trabalhador brasileiro, que o Portinari retratou aqui bem nesse primeiro plano do quadro. Eu coloquei aqui uma outra obra do Portinari também, que eu acho importante para a gente entender como ele construía essa série de trabalhos, que é essa obra, O Lavrador de Café. A gente vai perceber que tem bastante exaltação do trabalhador, das questões da terra. A gente vê no plano de fundo plantações, a gente vê essa questão, a maria fumaça ali atrás, essa questão da produção agrícola, essa questão também dos membros. A gente vê braços fortes, mãos grandes, pés bem grandes também, que remetem a essa questão do trabalho pesado, uma enxada na mão. Então, o Portinari estava bastante interessado nessas questões. Seguindo aqui em frente, a gente vai ter, então, uma análise sobre a obra em tópicos. Essa obra que foi concebida, então, pelo artista em 1934. E o personagem, como eu disse para vocês, é pintado em composições monumentais. É bastante evidenciado ali na obra. E predomina os tons de marrom da paisagem, onde se destacam esses campos cultivados no plano de fundo, como a gente pode observar aqui na obra. Tem aqui, no Lavrador, esse plano de fundo com plantações. E aqui também, no Mestiço, que é a obra que a gente está analisando mesmo, a gente pode ver uma construção ali do lado direito. E, do lado esquerdo, a gente consegue perceber essa questão das plantações também. Bom, a intenção do artista é fazer o espectador refletir sobre as características do povo brasileiro. Esse povo que trabalha. E não aquela questão romantizada do Brasil como um país tropical, de praias. Então, ele pegou um outro lado, uma outra característica forte do nosso país, da época, nesse desenvolvimento agrícola, das pessoas que colocavam a mão na massa ali mesmo. Como eu disse para vocês, a figura humana adquire formas escritóricas robustas, com agigantamento de mãos e pés. Esse recurso reforça a ligação dos personagens com o mundo do trabalho e da terra. Como a gente pode observar aqui, mãos grandes, pés grandes. Na obra que a gente está analisando, o Mestiço, a gente pode ver isso também. É um personagem forte, bem definido, dedos bem largos, a mão calejada. A gente vai perceber tudo isso nessa obra do Portinari. Seguindo, então, o artista não trabalhava apenas com as pinturas sobre tela, mas também com murais de grandes proporções que foram feitos em diversos prédios públicos. Aqui a gente tem algumas questões interessantes, porque esses trabalhos são muito relevantes, o que tornou o Portinari conhecido internacionalmente. Como, por exemplo, um mural que ele pintou, que é o mais famoso, em 1956, que se chama Guerra e Paz, que foi feito mais ou menos em três anos, entre 1953 e 1956, produzido para a sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, lá em Nova Iorque. E, com esse mural, ele recebeu o prêmio Guggenheim, nesse mesmo ano, em 1956. E esses murais, pessoal, ele apresentava um resumo da trajetória do artista. Estava presente... São várias cenas ali, que se a gente observar esse mural, depois vocês dão um Google aí, e dão uma olhadinha nesse mural, que é interessante, a gente vai ver diversas cenas acontecendo ali. Então, foi meio que um resumo de toda essa... Em termos de iconografia, estão lá presentes a cidade do Portinari, está lá presente essa questão do povo brasileiro, que trabalha, animais. Então, são dois painéis bem interessantes. Um em tons frios, azul, verde, e outro em tons quentes, vermelho, laranjado. E esse mural já rodou o Brasil há pouco tempo atrás, numa exposição também. Bem interessante. Vamos seguir em frente. Como pode cair no paz? Então, a gente pode pensar em itens sobre as diversas possibilidades de perceber e refletir sobre as transformações estéticas, a importância da produção artística como a representação da cultura, no caso, a nossa cultura brasileira. A gente pode pensar como as vanguardas europeias do século XX e as expressões latino-americanas fomentaram o debate sobre os aspectos históricos e geográficos nas produções artísticas da época. A gente pode pensar que o paz pode cobrar uma reflexão sobre o ser humano, pensado como um indivíduo integrante de grupos sociais, econômicos, culturais, que tem uma identidade de informação, como é o caso do Brasil, uma identidade artística, na época do modernismo brasileiro, no tempo histórico e também biográfico. Além disso, a gente pode pensar em uma análise sobre o modernismo brasileiro e as principais vertentes, de onde eles beberam, em quais fontes eles beberam para desenvolver os trabalhos modernistas aqui no Brasil. A gente vai voltar na obra aqui para a gente poder analisar a questão visual da obra mesmo. Lá no fundo, a gente vê uma montanha, ao lado esquerdo, representando também essa questão da natureza do Brasil. A gente vê ali à direita algumas vegetações tímidas, mas essa vegetação também foi muito destruída para que esses campos de plantações pudessem semear ali e plantar café, principalmente no interior de São Paulo, que era muito forte para o Portinari por ele ser do interior de São Paulo. Ele era um menino que nasceu no interior de São Paulo e muito humilde. É bem importante a gente ressaltar isso, que é muito interessante que ele foi, na realidade, que ele já faleceu, infelizmente, mas ele foi um artista muito humilde. ele estudou até o primário, que a gente chamava na época, hoje em dia seria o ensino fundamental 1, e ele transitava ali pela elite de intelectuais paulistanos. Então, isso era muito interessante, porque, geralmente, quem estava ali nessa elite, dos pensadores da arte mesmo, nessa época do Brasil modernista, eram pessoas que estudaram bastante, pesquisadores, pessoas desse meio cultural que tinham bastante formação. E o Portinari, não. O Portinari, ele tinha esse talento para pintura, mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa bem simples. Ele não estudou muito. Claro, teve uma vivência artística bem interessante, mas, em questões acadêmicas, ele não chegou a estudar. Um outro aspecto interessante que a gente pode pensar é que, como ele morreu aos 58 anos de idade, ou seja, muito novo, ainda ele poderia ter pintado muito mais. Mas, mesmo assim, ele deixou um legado de mais de 4.600 obras, dentre elas, murais, painéis, desenhos, gravuras, pinturas, que falavam bastante desses aspectos da vida do Brasil no tempo em que ele viveu, no Brasil em que ele vivia naquela época. E o Portinari, ele não se limitou a essa questão da pintura apenas. Ele foi também muito importante na irradiação das principais preocupações estéticas, artísticas, culturais, como eu disse para vocês. Ele circulava ali por esse meio dos intelectuais paulistas e foi um dos grandes modernistas, considerado um dos grandes artistas modernistas mesmo do Brasil. Eu separei aqui um trecho de uma carta que o Carlos Drummond de Andrade escreveu para ele quando ele fez muito sucesso na exposição que ele fez em Paris em 1946. Aí o Carlos Drummond de Andrade escreveu uma carta. E, em um trecho da carta, ele dizia assim, abre aspas, foi em você que conseguimos a nossa expressão mais universal e não apenas pela ressonância, mas pela natureza mesma do seu gênio criador que ainda permanece ignorado ou negado, nos salvaria para o futuro. Fecha aspas. Então, para vocês perceberem a importância desse artista, ele recebeu uma carta do Carlos Drummond de Andrade parabenizando ele pelo trabalho, pelo sucesso que ele tinha feito nessa exposição de Paris em 1946. Então, pessoal, para a prova do passo, a gente pode pensar nessas questões que eu enumerei aqui para vocês nesses tópicos, do que pode cair, e a gente pode pensar muito nessa questão social mesmo do Brasil dessa época, fazendo aí uma análise mais interdisciplinar nessa questão, podem ser questões dessa parte mais sociológica, da parte artística sobre as vanguardas europeias e a influência que ela teve que os artistas brasileiros tiveram das vanguardas europeias do século XX e também essas transformações estéticas que foram muito importantes para que a gente criasse uma arte que fosse nossa, não mais uma arte apenas submetida ao que vinha da Europa. Então, a gente começou a ter esse pensamento mais nacional de uma arte nossa a partir desses artistas, os artistas modernistas, que começaram a enxergar que não tinha como mais romantizar tanto a arte, que o Brasil não era apenas lindas praias, vegetação, o Brasil era um país em plena expansão, um país novo ainda, culturalmente também, a cultura era muito elitizada nessa época, ainda é até hoje, mas melhorou muito, mas a gente pode pensar nessas questões mesmo de um Brasil de trabalhadores, de pessoas que plantavam, colhiam, pessoas que ficavam ali pra ganhar quase nada, então a gente pode pensar em todas as questões pra prova do PAS III. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa análise, caso tenham gostado, peço a vocês que deixem um like aqui nesse vídeo e continuem ligados aqui no canal Literatos Capital, porque a gente está sempre postando novas análises de obras de artes visuais, obras literárias e todas as obras ligadas à cultura e também outros tipos de conteúdos culturais. Beleza? A gente se vê. Até mais.